Agora deixa eu chegar a 80 anos, a minha família morreu com os irmãos de 33, a minha mãe com 75 anos, não chegou a 80. Um que chegou a 80 foi isso aqui. Eu e ela nascemos na banda, a minha família é toda banda. Não, pai, nem Carnaval. O que representa o Carnaval para o senhor? Ela puliu, né? Aí tudo que eu até gosto, o bloco da latinha, tudo. Ela até trouxe aqui um pequeno Carnaval aí. Qual que é a escola de coração do senhor? Ela brinca que é pobre. Continua sendo? É, mas a minha família nasceu ali, né? Mas e a Vila Isabel? Hã? E a Vila Isabel? Gosto também porque é da Laguna, né? Tudo do Congresso, bom dia. Eu já toquei muito bola no Congresso, bola de Carnaval, tudo mais. Hoje não tem. A banda minha é o Carnaval, eu mesmo, né? Hoje não tem mais nada disso. Bate com a saudade então? Parteu tudo, né? A Laguna nem futebol não tem mais. Pepinha, e o futebol, Pepinha? Parou. Mas o senhor foi jogador? Já joguei no metropóvulo, o metropóvulo fica até aqui, né? E o Barriga Verde? O Barriga Verde não pegou. Não? Ele foi... Penharol. Penharol. A Lina tem a fotografia minha ali. Como tá a saúde hoje do senhor? Como é que o senhor se sente? Tá firme? Não. Tá fazendo a beira. Continua fazendo a sua caminhada? Eu bebia muito até. O senhor se olhou. Viu? A Santa Aparecida, Santo Antônio. O santo milagroso. O senhor hoje não bebe mais? Não. Parou. Parou. Santo Antônio, o que que Santo Antônio representa para o senhor? O homem é milagroso, meu pai. O que que eu peço pra ele, ó? Seu homem de fé. Homem de fé.